O SEU TEMPO ACABOU Você não vai vencer Então venha com o fuchibou A guerreira morrer Cada corte é fatal Seguridade serra estética Tanto a força do corpo Retiro sua cabeça Cada movimento alto aleijado Velocidade serra derrotado Golpe certeiro do meu tecno Veja aí que é o rei macaco Esquenta temperatura Derreto tudo ao redor Mas pra ocupar meu poço Não exige alguém melhor A arte é a explosão Até ver corpos no chão Não importa o que faça Eu não vou parar Sem nenhuma interrupção Pra concluir a missão Eu farei o possível pra poder salvar Mestre em arma amaldiçoada A NPSA contra mim não vai fazer nada Sem nenhuma resistência Minha katana tá afiada Exorcismo, maldição Só na base da porrada Saia da minha frente De você eu só lamento Não vai me vencer Quando eu estiver no 100% Seu tempo acabou O meu que aumentou Instinto superior Nem mover as mãos é necessário Nem mover as mãos é necessário Pra te derrotar não faça esforço álcool Vou te ensinar a ser vilão ou seu otário Agora vai morrer frente ao número Dentro da pata Meu movimento não para Não adianta coper nada Não é que repara Se liga nessa jogada Arremesso de qualquer lugar Essa quadra Campo de batalha Minha culé tá afiada Meteor esmagando sua cara Coço usando ao 100% A sua escolha faça Eu me tornei a cabeça da aranha O líder da cruz Confio seu poder Você não ganha Melhor que nem o tú O socar dos punhos É sobrenatural Quando o espaço abre uma fenda dimensional Tome uma joelhada no estômago Perdedor Você está lutando contra o Deus mais forte Da sorte É o esquivo do seu movimento Fracassou Seu futuro eu prevejo e eu sei que é amor Vocês são fracos Não merecem tempo e minha espada Tarde ao fundo de derrota O oponente com uma vaga Meu forte rasga o mar Com as aromas profundos Pelos feitos nomeados Venham a espada xingar o mundo O que você pode fazer Eu vou reduzir o ar cinza E recarbonizar você E seu poder de alquimizar O bebê venceu o fogo Chegou sua hora Minha lâmina está sedenta Pra causar revolta All of them are rankers Go see You buy that what it means To truly be OP The best of the best The pit of me high key I'm shining all the rest Take your squad, make a mess So welcome to rankers Go look Experience the greatest I'm making a go shook If you come, you want to be You know this ain't gonna cut The fight will be brief Let's close the whole club We're dealing with Frank Veja a razão no céu de branco e vermelho Não importa sua força Você não me detere Matando um imortal Então entenda que ninguém é invencível Start off with the beast and don't sleep Just can't be beat Bring shadows and quates They shake feet Two devil roosti The new king of the sea Blackbeard Swear you won't leave the one piece I rule monsters like creamer Don't let me take shape When Aguiloba scream at you He's making time break Got to slay with the sword Kratos with the blaze The list of unstoppable Who's worthy of all praise Serving of all craze It's murder in all ways His name's four be in all blaze I doubt you when unfaithed When you check out the field It's unbalanced K-walk through the world There's no challenge Fingers icky burning body and brains Dallas blue flames Turning lanes to grains All the hunters in the realm No Nidoros names Even if you had the name He would put you to shape Vejo o poder que minha mana forma Os elementos são manipulados Quando o dragão revela sua forma Meros fracos serão aterrorizados All the people break this Go see You find out what it means To truly be OP The best of the best The better be high king I'm shining on the rest Take your squad Make a mess So welcome to rank this Go look Experience the greatest And make a negocio If you're coming with the beat You know that they gon' cook The fight will be brief Let's close the whole book We're dealing with great guests O seu tempo acabou Você não vai vencer Então venha com o chupou A guerreira morrer Cada corte é vazão Sempieta que cesteja Tanto a vontade